Se for pra balançar Se for pra balançar, amor, me chama É música baiana Bate o bumbo, gira o mundo, quero tudo Sobre o sol a fim de meio-dia Na mistura, na cintura, na loucura Que é da rua toda a sua energia Se for pra balançar, amor, me chama É música baiana Se for pra balançar, amor, me chama É música baiana Avisa, avisa, avisa que o trio já chegou Aumenta, aumenta, aumenta esse amplificador É hora, é hora, agora, só fala em redor Essa canção que a gente já sabe de cor Quero ver você dançando, levante a mão Pra sentir felicidade no coração Quero ver você dançando, levante a mão Pra sentir felicidade no coração Se for pra balançar, amor, me chama É música baiana Se for pra balançar, amor, me chama É música baiana Avisa, avisa, avisa que o trio já chegou Aumenta, aumenta, aumenta esse amplificador É hora, é hora, agora, só fala em redor Essa canção que a gente já sabe de cor Quero ver você dançando, levante a mão Pra sentir felicidade no coração Quero ver você dançando, levante a mão Pra sentir felicidade no coração Se for pra balançar, amor, me chama É música baiana Se for pra balançar, amor, me chama É música baiana Bate o bumbum, gira o mundo, quero tudo Sob o sol a fim de meio-dia Na mistura, na cintura, na loucura Que é da rua toda a sua energia Avisa, avisa, avisa que o trio já chegou Aumenta, aumenta, aumenta esse amplificador É hora, é hora, agora, só fala em redor Essa canção que a gente já sabe de cor Quero ver você dançando, levante a mão Pra sentir felicidade no coração Quero ver você dançando, levante a mão Pra sentir felicidade no coração Se for pra balançar, amor, me chama É música baiana Se for pra balançar, amor, me chama É música baiana